A gente precisa mesmo se mobilizar por um mundo melhor. E por falar nisso, olha quem veio visitar a gente no Fantástico hoje. Os líderes do Clique Esperança, que honra! Dira, Flávio, Leandra, Lázaro, super bem-vindos aqui no Fantástico. E tem decisão hoje, hein? É! Hoje tem decisão, foram 13 jovens selecionados, 13 jovens incríveis. Cada time, na verdade, fez um vídeo. O pessoal não vai poder ganhar e o público decide. Ai, a gente tá muito animado. Feliz com o resultado do trabalho e doido pra saber quem ganhou. A gente também. Esses quatro comandaram times de crianças e adolescentes que usam a criatividade pra mobilizar o público e mais do que isso, ajudar a passar a mensagem da solidariedade. Leandra, conta pra gente como foi. Bom, durante esse processo do Clique, vocês acompanharam aqui no Fantástico, a gente visitou quatro instituições que trabalham duro e foram selecionadas por Crianças Esperança esse ano. A gente vai ver agora esses vídeos preparados por cada um dos times e a ideia é passar uma mensagem central do Criança Esperança desse ano, que é a sua esperança não está sozinha. Vamos começar então com o time da Leandra. A gente visitou juntos uma comunidade no Amazonas que há 15 anos, através do projeto Vagalume, tem uma biblioteca que tenta iluminar a vida das crianças através da leitura. Você está doando para o Criança Esperança. A sua ligação acende a esperança que está dentro de cada um. Afinal, a esperança não é a última que morre, e sim a primeira que nasce. Criança Esperança. A sua esperança não está sozinha. Legal, hein? Tá bom. Ai, tá lindo, gente. A animação. Tá lindo. Vamos lá. Eu vou ter um lá. Maravilhoso. Você agora, Flávio. Bom, meu time foi para o Jardim São Luís, na periferia de São Paulo. Pedrinho, Renner, Cauã. Valeu, galera. Ficou muito legal. Vamos ver? Vamos ver. Bora. Eu vou contar pra vocês o que eu carrego no peito Que voa alto no céu e vê o Brasil de outro jeito Não tenha medo, amiga, não tenha medo, irmão Fica parado esperando, nunca traz solução Bate forte as asas e vem auto voar Voando juntos é bem mais fácil enxergar Voando juntos a gente ainda chega lá Sua esperança não está sozinha Vem voar com a gente Ah, bacana. Dira aí o teu. Bom, o meu foi em Natal, casa do Valpaiva Uma casa que acolhe não só a criança com câncer Mas apoia toda a família no trabalho de começo ao fim Vamos ver. Mãos Mãos que desenham Mãos que costuram Que são as mesmas mãos que fazem carinho Mãos que cuidam Mãos que tocam Mãos que brincam Mãos que educam Quando as mãos se juntam A esperança nunca fica sozinha E você, não quer pegar o telefone e dar uma mãozinha? E a vez agora é do Lázaro Sim, a vez do time, do time lindão Visitamos o belíssimo trabalho da pequena casa da criança em Porto Alegre Eu senti meu coração hoje batendo sozinho Mesmo no meio de várias pessoas, a gente pode se sentir só Sei que você às vezes se sente impotente, pequeno É ruim, né? A gente ouve tanto que não é importante e que não fará a diferença Que acaba acreditando Te entendo Mas se nossos corações baterem juntos, a esperança bate mais forte Quando você doa, não está só E não deixe que outros se sintam sozinhos Porque a esperança nunca está sozinha Eita que vai ser desacirrada essa disputa, hein? Vai ser difícil escolher Tá contigo agora, vai ser difícil escolher, hein? E a votação já tá rolando no site do Fantástico Corre lá, escolhe o seu favorito E daqui a pouco a gente volta com esses quatro ao vivo e com resultado Chegou a hora, vamos descobrir qual é o time vencedor do Clique Esperança 2017 O público votou nos vídeos produzidos pelos grupos liderados pela Dira, pela Leandra, pelo Lázaro, pelo Flávio E agora, qual desses filmes, na opinião do público, tem mais poder de mobilização? O vídeo vencedor vai ser exibido aqui na Globo na campanha do Criança Esperança Tá na hora, tá na hora Com 48% dos votos, quem venceu foi o time da Dira Parabéns a todos que votaram Eu sei que o Complexo do Alemão se mobilizou inteira Eu sei que o Complexo do Alemão se mobilizou inteira Eu sei que o time da Dira está no Complexo do Alemão Ela está demorando Gente, isso realmente não tem preço Eu acho que o Alemão, nesse momento, representa todas as crianças e jovens que precisam justamente disso De oportunidade, de luz, de carinho, de um abraço Olha, e esse vídeo aqui, a gente não está vendo que está uma bagunça, né? A câmera voando, ninguém ouve nada, mas ele está dizendo que é o seguinte Ele está gritando a Dira Parabéns pra todo mundo, né gente? Parabéns pra todo mundo, o trabalho de vocês foi sensacional, foi fantástico E pra comemorar a vitória, vamos ver de novo o vídeo feito com muito carinho pela equipe da Dira Vamos ver Ai, que legal Mãos Mãos que desenham Mãos que costuram Que são as mesmas mãos que fazem carinho Mãos que cuidam Mãos que tocam Mãos que brincam Mãos que educam Quando as mãos se juntam, a esperança nunca fica sozinha E você, não quer pegar o telefone e dar uma mãozinha? Para doar R$ 7,00, ligue 0500-2017-007 Para doar R$ 20,00, ligue 0500-2017-020 E para doar R$ 40,00, ligue 0500-2017-040 Para garantir a doação, é preciso ouvir a mensagem até o fim Para doar outros valores, entre no nosso site e clique na marca Criança Esperança A sua doação é depositada diretamente na conta da Unesco E não tem dedução fiscal